Mas só na volta É, na volta vocês vão ver que eu tirei a subida Olha, e na volta vocês vão ver que eu tirei a subida pra deixar de seda Vocês podem vir pra ver Pera Pessoa entendeu? Não entendi É isso aí Na volta Na volta Não, mas eu tiro só na volta Pra quem duvida de mim de tirar a subida Na volta vocês vêm que eu tirei a subida Só deixa de seda Na volta eu tiro, vocês vão ver, pode vir Eu tenho que amigo do Geraldo Também Ah, então tá show Na volta eu tiro Ah, depois eu conto Depois eu conto Eu quero gravar Tá Ô Betão, na volta eu tiro a subida e deixo de seda, tá? É isso aí Né Maria Ó, esclarecendo Eu tiro a subida só na volta Na volta vocês vão ver que eu vou tirar a subida e se a de seda Aqui nós estamos assistindo a passagem Das pessoas que participam desta caminhada, desta trilha E são aqui membros do grupo da terceira idade de Santa Maria Madalena e de Macuco Hoje, grupos que desenvolvem ações ligadas ao CRAS Centro de Referência de Ascente Social das Secretarias de Ascente Social de Santa Maria Madalena e Macuco Promovem este importante intercâmbio entre Santa Maria Madalena e Macuco E hoje estamos num dia aqui festivo No Centro de Visitantes do Parque Estadual do Desengano Horto Santos Lima, em Santa Maria Madalena Nesta terça-feira, 24 de setembro de 2019 Com a imagem de Nestor Lopes